Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou Leonardo Guimarães, sou psicólogo. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e aqui eu falo sobre saúde mental, falo sobre o meu trabalho sobre procrastinação, sobre transtorno da personalidade. Então, se por acaso você tem interesse por esses temas, eu já convido a se inscrever aqui no meu canal e acompanhar o meu trabalho, porque toda semana tem um vídeo novo sendo postado. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje para comentar sobre uma pergunta que é muito recorrente aqui no canal, especialmente nos vídeos onde eu falo do transtorno da personalidade narcisista. Aliás, tem duas perguntas que são muito recorrentes, elas são complementares e eu vou comentar esses dois aspectos. O primeiro é, se o transtorno da personalidade narcisista tem cura? E o segundo, como que a gente pode ter certeza que o indivíduo tem um diagnóstico desse transtorno? Essas perguntas, além de recorrentes, elas trazem à tona um aspecto muito importante para as pessoas que convivem com essas pessoas e para quem trabalha com saúde mental. Mas antes de comentar o assunto dessas perguntas, eu só quero fazer um outro convite. Eu tenho um projeto também, que é o Podcast Interfaces, que ele é produzido pelo Estúdio Tanto, onde eu entrevisto profissionais de outras áreas da saúde, colegas da psicologia, colegas de outras abordagens e, quinzenalmente, eu estou compartilhando um vídeo através de transmissão ao vivo, interagindo com esses profissionais. Então, eu vou deixar o link do meu podcast aqui na descrição para vocês se inscreverem também no canal do YouTube aqui do podcast. Já tem dez episódios gravados lá, abordando questões com colegas da psicologia e outras abordagens, com fisioterapeutas, com nutricionistas, com diferentes profissionais. Então, quem curte esse modelo também de podcast, nessas interações mais espontâneas, dá uma conferida no primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Mas, falando dessas perguntas, então, né, gente? Se o transtorno da personalidade narcisista tem cura? Quase sempre quem me pergunta, quem me aborda, tanto aqui no meu canal do YouTube, quanto lá no meu perfil do Instagram, falando sobre esses assuntos, geralmente são pessoas que convivem com indivíduos que têm características do transtorno. Pessoas que são, muitas vezes, egoístas, muito vaidosas, pessoas com dificuldades importantes no relacionamento, pessoas muito competitivas, intolerantes à frustração, muito reativas e tudo mais. Por que as pessoas perguntam isso? Elas querem saber se é via de regra, elas querem saber se é possível continuar convivendo com aquela pessoa, com aquele familiar, com aquele cônjuge, com aquele amigo, com aquele colega no trabalho, e a pessoa, ao longo dos anos, ao longo do período, vai desenvolver padrões mais assertivos de comportamento. Só que é muito difícil falar em cura, porque geralmente o termo cura, ele cria nas pessoas uma expectativa de remissão completa e irreversível dos sintomas, ou seja, o sujeito faz um tratamento, a partir do momento que ele se considera curado, ele nunca mais vai ter nenhum sintoma, ele nunca mais vai ter nenhum padrão de comportamento disfuncional quanto aqueles que eram característicos do diagnóstico. Então, eu evito falar em cura e é um consenso, em saúde mental, a gente costuma falar mais em remissão dos sintomas. O que seria remissão? Um nível de controle, um nível de manejo dos sintomas e dos comportamentos, onde a pessoa aprende novos padrões de comportamento, mais saudáveis, mais assertivos, mais bem adaptativos, e, portanto, a pessoa tem mais qualidade de vida e se torna uma companhia mais agradável. Isso é perfeitamente possível nos indivíduos que possuem o diagnóstico do transtorno da personalidade narcisista. Inclusive, eu tenho um curso voltado para transtornos da personalidade narcisista e borderline, através da terapia do esquema. Uma terapia que é baseada em necessidades emocionais que não foram atendidas na infância e, por não terem sido devidamente atendidas, o sujeito se desenvolveu com uma personalidade com os chamados esquemas, com os traços rígidos de comportamento, crenças e emoções. Essa é uma das terapias atualmente mais efetivas para o transtorno da personalidade narcisista. Complementar a isso, eu trabalho também com a terapia cognitivo-comportamental, que busca identificar pensamentos automáticos, situações que desencadeiam picos de emoção, comportamentos impulsivos e assim por diante. Só que é muito importante falar. Existe tratamento, sim, para o transtorno da personalidade narcisista. Muitos dos que procuram espontaneamente o tratamento têm uma resposta razoavelmente adaptativa, mas o tratamento não é fácil. Existe uma grande porcentagem dos indivíduos com o diagnóstico que não procuram o tratamento. Dos que procuram, existem muitos que não conseguem dar continuidade, que eles se sentem desconfortáveis no tratamento e acabam abandonando também. Então não dá para a gente dizer que o tratamento é simples, que é muito tranquilo, é só aplicar um protocolo e a pessoa está devidamente tratada e reestruturada. Não é assim. É um tratamento muito desafiador. Transtornos da personalidade em geral, viu? Como a personalidade é um padrão amplo, global, persistente, é um grande padrão de comportamentos e crenças que foi sendo fortalecido, via de regra, transtornos da personalidade tendem a ser mais desafiadores do que, por exemplo, transtornos afetivos, transtornos cognitivos ou transtornos de ansiedade. Mas o transtorno da personalidade narcisista, especialmente, tem muitos desafios para quem trabalha com esses sujeitos. Então não é um tratamento fácil e não é um tratamento muito simples. Mas existe tratamento sim. O que é diferente de dizer cura, por exemplo. E o segundo ponto é um assunto muito recorrente também. Pessoas me mandam mensagens, às vezes no Instagram, querendo saber, querendo me descrever como que é o marido, como que é a esposa, como que é a colega de trabalho, como que é o chefe, a chefe, para ter certeza se aquela pessoa tem o diagnóstico ou não, tá? E assim, gente, é compreensível a nossa curiosidade pelo comportamento humano, é compreensível a gente querer dar um nome para aquele padrão de comportamento, mas primeiro, não é fácil fazer um diagnóstico e segundo, se fosse fácil não seria ético. Então nenhum profissional qualificado e ético vai dizer, só pela descrição aleatória de alguém, se a pessoa possui um diagnóstico ou não. Eu vi muitos supostos profissionais pegando personagens políticos, personagens da mídia, etc., pegando falas isoladas e sugerindo diagnósticos. A gente pode dizer de características, né? Bom, essa característica, esse nível de vaidade, esse nível de agressividade, esse nível de reatividade são sugestivos deste, deste, deste transtorno. Mas sugerir um diagnóstico de uma forma mais categórica não é muito ético e segundo, não é fácil. Quando um cliente, quando um paciente nos procura solicitando uma avaliação para a finalidade de psicodiagnóstico, já não é fácil fazer um diagnóstico correto. Existem muitas características que precisam ser avaliadas. E se um profissional especializado em avaliação psicológica, que trabalha com psicodiagnóstico, que vai usar todos os instrumentos devidamente regulamentados pelo Conselho Federal da Psicologia, vai fazer entrevistas completas com finalidade de avaliação e vai se responsabilizar por um laudo. Ele já pode ter muitas objeções para concluir esse diagnóstico. Como que a gente, convivendo com alguém no ambiente de trabalho ou em relações pessoais, como que seria possível termos esse nível de segurança para afirmar um diagnóstico, né? É totalmente inviável, assim. Sem contar, o que seria talvez o ponto mais importante desse assunto, que é as implicações éticas. A gente não pode estar sugerindo que determinada pessoa possui esse ou aquele diagnóstico, especialmente porque isso pode acabar gerando discriminação. Nenhum indivíduo portador de nenhum diagnóstico deve ser discriminado pela sua condição. Pelo contrário, ele deve ser acolhido, compreendido, validado. E se nós convivemos com alguém que tenha qualquer sintoma, qualquer tipo de característica sugestiva de algum transtorno, o que nós podemos fazer, além de respeitar e ter empatia por essa pessoa, que isso é o mínimo, é demonstrar o nosso interesse e a nossa disponibilidade para acompanhá-lo e para orientá-lo em relação a um tratamento, em relação a um acolhimento de um profissional, certo? Mas essa curiosidade por identificar no outro características sugestivas de um transtorno e querer dar um diagnóstico, isso é realmente muito inviável. Então, eu não incentivo, não estimulo e não sou conivente com nenhum tipo de prática nesse sentido, certo? Eu comento das características do diagnóstico de uma forma geral, de uma forma técnica, eu comento sobre noções importantes para o tratamento e eu abordo questões mais gerais baseadas em artigos científicos, em livros base das áreas de psicologia e de psiquiatria, mas essas características mais gerais, assim, não acho que seja interessante, tá? Essas são duas perguntas muito recorrentes, achei importante comentá-las a partir da minha experiência e daquilo que eu venho trabalhando, mas se vocês tiverem alguma dúvida que eu não comentei, que eu não abordei em nenhum dos outros vídeos falando de narcisismo, por favor, podem deixar aqui nos comentários também, ou se quiser me seguir e mandar mensagem por direct lá no Instagram, o meu perfil é leonardo.seguimarães e vai ficar também o link aqui na descrição. Certo, gente? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí